Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15 Como se vê neste versículo, a Bíblia trata este mundo de maneira bem séria. Mas qual é exatamente o significado de mundo em trechos como esse? E de que maneira devemos lidar com ele? Quais são os limites de nosso envolvimento com as atividades desta terra? Há muitas opiniões diferentes sobre esses assuntos no meio cristão, algumas mais severas, outras mais brandas. Precisamos então ter clareza sobre o que a Bíblia quer dizer acerca dele. Como podemos manter nossa vida nesta terra dentro da vontade de Deus? Há uma mente por trás do sistema deste mundo? O que controla todo o sistema deste mundo? Você tem controle sobre a sua vida? Olha o que está escrito em João 12,31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nos versículos citados, Jesus se coloca em oposição ao príncipe deste mundo. Aqui, vemos que este mundo seria julgado e que seu governador seria expulso. Isso iria acontecer por meio da obediência de Cristo até a morte na cruz. A palavra grega cosmos, na Bíblia, é traduzida na maioria das vezes como mundo, havendo apenas uma exceção. É uma palavra cheia de significados. Consultando suas origens no grego clássico, descobrimos que, originalmente, ela significava duas coisas. Primeiro, uma ordem ou arranjo harmonioso. E segundo, embelezamento ou ornamentação. A segunda ideia aparece no verbo cosmeo, ornamentar, enfeitar, como em Lucas 21,5 e Apocalipse 21,2. A exceção de que tínhamos falado está em 1 Pedro 3,3, onde a palavra cosmos é traduzida por adorno, concordando com o mesmo verbo cosmeo, no versículo 5. Agora, lendo o Novo Testamento, podemos perceber pelo contexto que essa palavra era usada com três sentidos principais. Segundo, o segundo sentido tem dois aspectos. Os habitantes do mundo, como em João 1,10. O mundo não o conheceu. 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira. Eis aí vai o mundo após ele. 17,21. Para que o mundo creia. E também como? A raça humana separada de Deus. Alguns exemplos encontramos em João 14,17. Que o mundo não pode receber. 15,18. Se o mundo vos odeia. Terceiro, os assuntos mundanos. As riquezas e prazeres desta terra que estimulam nossos desejos e nos afastam de Deus. Exemplos. 1 João 2,15. As coisas que há no mundo. 2,17. O mundo passa. Mateus 16,26. Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. 1 Coríntios 7,31. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. A palavra cosmos é usada com esse sentido não somente para coisas materiais, mas também para coisas abstratas que têm valores espirituais e morais. Assim, 1 Coríntios 3,19. A sabedoria deste mundo. 7,31. A aparência deste mundo. 2 Pedro 1,4. Da corrupção das paixões que há no mundo. O cristão deve a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, como Tiago 1,27. Estas três definições juntas, primeiro, a terra material, segundo, as pessoas na terra e, terceiro, as coisas da terra, ajudam a formar uma ideia geral do que é o mundo. Podemos perceber que há algo por trás delas. A ideia clássica de sistema organizado nos ajuda a entender. Por trás de tudo isso, há um sistema planejado, um sistema que funciona em ordem perfeita. Sobre esse sistema, há dois pontos principais que precisamos conhecer. Em primeiro lugar, precisamos saber que, desde que Adão caiu, o mundo passou a fazer oposição a Deus. Você percebe que depois da queda o mundo começou a odiar seu Criador? Até mesmo vemos isso quando Nimrod tentou ser maior que Deus. O mundo odiou Cristo. João 15,18. Suas obras são más. João 7,7. E a amizade do mundo é inimiga de Deus. Tiago 4,4. Por isso, o versículo de João 12, do começo deste texto, diz que o mundo está sob julgamento. A atitude de Deus para com ele é inflexível. Isso porque, em segundo lugar, há uma mente por trás do sistema. João escreve várias vezes sobre o príncipe deste mundo. Agora podemos entender melhor aquela passagem de 1 Pedro 3, de que falamos antes. Nela, Pedro diz que a beleza interior é que tem valor diante de Deus e não o adorno, lhe cosmos, exterior. Podemos perceber que, por trás dessa questão de vestuário, joias e maquiagem, há um poder atuando. Não deixe que esse poder domine você. Temos que nos perguntar. No princípio, nem a terra, nem o homem tinham ligação com o mundo. Porém, Satanás aproveitou-se do pecado do homem para introduzir na terra esse sistema. Assim, podemos dizer que, antes da queda, havia uma terra. Após a queda, há um mundo. Na volta do Senhor, haverá um reino. Quando o reino do Senhor Jesus vier, porá fim ao reino de Satanás. Política, educação, literatura, ciência, arte, lei, comércio, música. São estas coisas que constituem o cosmos, coisas que encontramos no nosso dia a dia. Essas áreas foram se desenvolvendo ao longo da história. Mas em que direção esse progresso está seguindo? Qual é o objetivo final de tudo isso? No final, o anticristo se levantará e estabelecerá o seu próprio governo neste mundo. Essa é a direção do progresso do mundo. Satanás está utilizando o mundo material, as pessoas do mundo e as coisas que estão no mundo para finalmente liderar tudo no governo do anticristo. Naquela ocasião, o sistema mundial terá alcançado seu ponto máximo e cada uma de suas unidades será revelada como sendo anticristã. Enfim, quando tocamos as coisas do mundo, a pergunta que sempre devemos fazer a nós mesmos é Como isto afetará meu relacionamento com o Pai? Deus está trabalhando na igreja para trazer o seu reino. Enquanto isso, Satanás está construindo o seu sistema para obter o governo do anticristo. De qual deles você quer participar? Vemos que não é só contra o pecado que precisamos estar alertas, mas contra o dominador deste mundo. Quando temos que decidir entre duas ou mais alternativas, a pergunta não é Isto é bom ou mal? Ou Isto é útil ou prejudicial? Não! A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é Isto é deste mundo ou de Deus? Pois uma vez que o único conflito existente no universo é esse, então sempre que dois caminhos contrários se abrirem à nossa frente, a escolha em questão é nada menos que Deus ou Satanás? E aí O que temos que ver? Obrigado.